É o FG original, se não conhece já ouviu falar Daquele pique! Respeita! Daquele pique! Mercenária quer subir na garupa Ordinária quer motar na garupa Interesseira quer tá na garupa Não vai não aturou curta Mercenária quer subir na garupa Ordinária quer motar na garupa Interesseira quer tá na garupa Não vai não aturou curta Hoje é bailão E o voce que é B Saque os robôzão A nova hornete E no garupão A mais panique é D Hoje o pai vai embrasar Hoje é dia de GD O roco do motor Deixa elas malucas É o tal bololô Cortado as madrugas O roco do motor Deixa elas malucas É o tal bololô Cortado as madrugas Mercenária quer subir na garupa Ordinária quer motar na garupa Interesseira quer tá na garupa Não vai não aturou curta Não vai não aturou curta Mercenária quer subir na garupa Ordinária quer motar na garupa Interesseira quer tá na garupa Não vai não aturou curta Hoje é bailão E o voce que é o voce que é B Saque os robôzão A nova hornete E no garupão A mais panique é D Hoje o pai vai embrasar Hoje é dia de GD E explodiu de novo FG original Respeita 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 Respeita